Você não pode ter saudade da juventude. Ah, o dia mais feliz da minha vida foi quando meu filho nasceu. Se for pensar assim, foi há 50 anos atrás, meu dia mais feliz da minha vida. E o resto da vida? Eu não tive um dia feliz da minha vida? Tive. Então, esse chavão de... Aquele foi também um dia feliz. Não é lógico, mas esse chavão de você... O dia que eu entrei na igreja de noiva foi o dia mais feliz. O casamento acabou e continua sendo aquilo. O casamento acabou.